Santa Vitória passou a levar a palavra palmar em homenagem a sua santa padroeira. As palmeiras fazem parte do contexto da cidade. O nome palmar é também devido a grande quantidade de palmeiras da região, provavelmente semeadas por aves migratórias. Apesar da extinção de milhares de palmeiras, a cidade luta pela sua preservação. Os centenários corrais de palmas, onde o gado era colocado dentro de um círculo formado por essas árvores, se constituem testemunhos de uma riqueza histórica. As palmeiras do Butiá fazem parte do patrimônio cultural e da identidade dos santavitorenses, manifestados na feira de produtos derivados da árvore e seu fruto, realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo, a FE Butiá. A cultura da palmeira se dá especialmente na fabricação artesanal de diversos produtos, a partir de seu fruto. Licores, doces e geleias são exemplos desses derivados. Já a folha da palma é utilizada para a confecção de adornos, bolsas e utensílios. É por isso que Palmeiras se converteu num símbolo de importância social, cultural e econômica, e o Butiá na fruta de ouro de Santa Vitória do Palmar. Legenda Adriana Zanotto